A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul aprovou o projeto de lei que institui o Dia da Família Acolhedora no município. A data escolhida para a celebração é 31 de maio e que será incluída no calendário oficial de eventos da cidade, podendo a Prefeitura jaraguaense realizar eventos relacionados ao tema. A matéria foi proposta pelo vereador Jonathan Henke. Esse acolhimento é muito importante, esse reconhecimento e com esse projeto de lei, que agora a gente espera ser sancionado pelo prefeito Jair Franzen, a ideia não é só ter o dia 31 de maio como o Dia da Família Acolhedora no município, mas também que o município promova eventos referentes a esse tema tão importante no município. A supervisora do Serviço de Famílias Acolhedoras em Jaraguá do Sul destaca a importância da data e explica que os jovens acolhidos por essas famílias vêm dos abrigos institucionais do Executivo, que precisaram sair do seio familiar por medida judicial, por exemplo, em casos de negligência, de violência grave, violações de direitos, até que os problemas sejam resolvidos ou que eles sejam direcionados para a adoção. Eu penso que é importante o reconhecimento, tanto dessas famílias como do serviço. Esse serviço faz toda a diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes, porque proporciona para eles a convivência familiar, muda toda a perspectiva de afeto e de cuidado que eles têm. Então é importante que a gente dê visibilidade para o serviço, para que a comunidade jaraguense conheça realmente esse serviço, saiba que ele existe e possa participar mais com a gente dessa caminhada.